Uma das fontes de energia mais importantes para a Europa é a biomassa digital, quer em termos reais de produção, quer em termos técnicos e de viabilidade económica. Portugal possui uma das maiores áreas florestadas do continente europeu. Mais de um terço do seu território, 3,3 milhões de hectares, é coberto por floresta característica de um clima mediterrâneo, que a partir do início do século XX foi sendo substituída pelo Cunheiro Bravo ou pelo Eucalipto Branco ou foi degenerando, ao longo dos anos, em Matagal ou Charneca. O Instituto Politécnico de Viseu coopera com outras instituições no sentido de um melhor aproveitamento dos subprodutos da floresta. O projeto Enerwood procura avaliar formas alternativas de biomassa para a produção de energia térmica. O objetivo do projeto era de encontrar alternativas às fontes tradicionais de energia para a biomassa, ou seja, alternativas àquilo que é muito utilizado hoje em dia, que é sobretudo o pinheiro e depois algum eucalipto. Mas sobretudo o pinheiro e fontes de energia, ou seja, espécies vegetais que não tivessem a concorrer com a espécie que é utilizada para a pasta de papel e que é utilizada para o mobiliário, ou seja, que não contribuísse para o aumento do custo da matéria-prima. E, portanto, o que se pensou foi ver se haveria algumas espécies infestantes que, pela sua própria natureza, poderiam dar terrenos que não seriam terrenos cultiváveis e, portanto, que não concorreriam na utilização da área agrícola para efeitos de outros tipos de culturas, inclusivamente alimentares ou outras, que fossem espécies inúteis e que tivessem essa propriedade de, mesmo assim, poderem ser utilizadas para a utilização como... Não é para a biomassa, é para o vendido, porque para a biomassa já há muito tempo que se queima tudo o que arde, não é? Mas era mais para o fabrico de pellets, que é um tipo de combustível que apareceu, quer do ponto de vista doméstico, quer do ponto de vista industrial, há cerca de 15 anos na Europa e que tem tido uma procura muito grande. E, portanto, o objetivo era este, era testar formas alternativas de biomassa para a produção de pellets. Então, para isso, fizemos um projeto em cooperação com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e com o Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Os objetivos e a complexidade do projeto requerem uma divisão de tarefas entre as instituições cooperantes. Há, portanto, diferentes tarefas que incumbem cada uma das instituições, em particular, no que diz respeito, quer ao ISA, quer ao Hipopolitec de Viseu, há um lado comum que era cultivar um século de espécies, cultivar quer em condições climatéricas correspondentes à zona de Lisboa, quer aqui mais para o interior da beira, portanto, em condições diferentes, e fazer esse cultivo, ou seja, criar dois campos iguais, num sítio e no outro, ir acompanhando os elementos das mesmas espécies ao longo do mesmo intervalo de tempo, para ver se haveria, que diferenças é que haveria e, portanto, se chegaria ao mesmo resultado, independentemente da situação geográfica e das características do clima. Neste momento nós estamos aqui a fazer uma medição de índice de área foliar das várias parcelas que estão aqui instaladas. No entanto, mensalmente, desde o início deste projeto, vimos cá e nós fazemos várias medições das espécies todas, portanto, desde Miscantus, do Salix, do Populus e do Eucalipto. Essas medições são, então, altura, diâmetro, portanto, o número de ramificações e o número de folhas. Agora vamos continuar. Vamos baixar aqui e fazer a medição ao nível do solo. Particularmente no que diz respeito aqui ao Politécnico de Viseu. Havia, portanto, esta componente que era de cultivo e de produção agrícola, que está remetida para a Escola Superior Agrária de Viseu, onde existe ali no campus em baixo uma plantação de umas quantas destas espécies. E aqui, à Escola Superior Agrária de Viseu, ficavam umas quantas de operações subsequentes, que são, depois de ter cultivado as espécies e de as ter cortado, nós aqui o que fizemos foi secá-la, peltizá-la e queimá-la. E, portanto, em cada uma destas operações, foi feito de modo a obter uns quantos números de resultados que permitissem melhorar o processo. Sendo que, de início, havia uma grande incógnita, que era saber se com aquele tipo de espécies se conseguia ou não se conseguia fazer um tipo de combustível desta forma normalizada, como é o pellet, que pudesse ser utilizado em condições comerciais semelhantes àquilo que existe atualmente no mercado. Na Escola Superior Tecnologia e Gestão de Viseu, particularmente nos laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, acompanhámos várias operações enquadradas no projeto ENERUD. Esta é a estufa soar que nós utilizamos para secar a matéria-prima aqui da zona. Ela é capturada aqui na floresta, depois é por aqui transportada e seca. Esta estufa está devidamente instrumentada com sensores de umidade, termopares, também com piranómetros. Temos ali em cima um piranómetro para capturar a radiação que incide aqui nesta estufa. Temos também uma célula de carga para monitorizar as perdas de massa da amostra, para sabermos assim a perda de água que as amostras sofrem na secagem solar. Todos estes sensores servem para monitorizar o processo de secagem e podermos assim fazer um cálculo da energia que é consumida neste processo. Portanto, pretendemos avaliar a energia necessária para secar as amostras e assim verificar o comportamento das diferentes amostras no processo de secagem. Então nestes computadores é feita a aquisição de dados. Os sensores que estão dentro da estufa estão ligados a dataloggers que fazem a conversão do sinal analógico para digital. Aqui nos computadores é feita a gravação dos dados. Neste temos os dados de temperaturas. As temperaturas que estão dentro da estufa, temos também um termopar na parte exterior, a fazer a gravação das temperaturas em tempo real. Neste computador estão a ser feitas as aquisições de dados dos piranómetros, quer o exterior, quer o interior da estufa. Fazemos também a monitorização contínua da irradiação solar que incide na estufa solar. E aqui fazemos a aquisição dos dados da célula de carga, que é feita neste datalogger e depois convertido o sinal para o computador, onde fazemos também a aquisição dos dados de umidades relativas dentro da estufa. Este computador faz a aquisição dos dois, quer das umidades relativas, quer da perda de massa obtida na célula de carga. A matéria-prima que é capturada e depois seca em estufa solar, depois é transportada aqui para o laboratório e é destroçada no moinho de facas ou no moinho de martelos. Neste moinho de facas, nós utilizamos crivos com diferente diâmetro de furação. Assim, vamos obter partículas com diferente diâmetro à saída para então produzir pellets. Vou introduzir este crivo. Poderia introduzir crivos com diâmetro de furação diferente. Temos diferentes diâmetros de furação. Isto vai permitir que a matéria-prima seja cortada. Se for um diâmetro mais pequeno, o equipamento é obrigado, o rótor tem que fazer mais rotações para cortar a matéria-prima o mesmo pedaço mais vezes para obtermos um diâmetro de partícula mais pequeno. Portanto, eu vou fechar o equipamento, ligá-lo e depois a matéria-prima é adicionada. E assim obtemos o serrinho. Depois de todas as etapas na produção de pellets, esterem concluídas e obtermos o produto final, que são os pellets, passamos à avaliação da sua combustão. Essa avaliação é feita de duas formas distintas, através de uma caldeira doméstica típica de uma habitação unifamiliar, que tem uma potência térmica nominal de 20 kW, e ainda através de sistemas de combustão em leite fluidizado borbulhante. No laboratório temos dois sistemas de leite fluidizado, um deles que utiliza um vidro de quarto fundido, e neste momento estamos a utilizar um outro de outro material. Algumas das espécies que produzimos cá no laboratório foram testadas nesta caldeira doméstica, nomeadamente a giesta e a mimosa, e ambas as espécies foram comparadas com os pellets comerciais do pinho, nomeadamente em termos de rendimento térmico da caldeira e emissões de poluentes. Com os resultados podemos concluir que tanto a giesta como a mimosa apresentam rendimentos térmicos tão bons quanto o pinho, já em termos de emissões de poluentes, estes foram ligeiramente superiores. Com o objetivo de melhorar essas emissões e poder baixar esses níveis, utilizamos o sistema de combustão em leite fluidizado, que por permitir uma melhor mistura entre o combustível e o comburente, entre as pellets e entre o ar, permite uma redução significativa das emissões, quer de monóxido de carbono, quer de óxidos de azote. Neste momento, com os ensaios que temos estado a realizar, temos concluído que é possível baixar as emissões de monóxido de carbono em cerca de 70%. Eucalipto, Miscantus, Salgueiro, Esteva, Mimosa, entre outras espécies vegetais, a par de cascas de abdã e de noz, constituem a matéria-prima das pellets produzidas nos laboratórios do DMGI. A atenção dos investigadores é uma constante. Em todas as fases do projeto, é avaliada a energia consumida. Regista-se os diferentes diâmetros, o teor de umidade e a composição das partículas de salim, monitoriza-se as forças e as temperaturas envolvidas no processo de pelletização e avalia-se o produto final. É testada a qualidade, a durabilidade, a resistência à água e ao transporte dos pellets obtidos. Durante a combustão, quantifica-se o rendimento térmico e a emissão de gás. Apesar de surgirem algumas dificuldades durante a investigação, a abordagem sistemática, o know-how e a experiência adquirida permitiram elaborar as respostas adequadas para solucionar os problemas encontrados. E neste momento já é possível extraírem-se várias conclusões dos estudos e ensaios realizados no âmbito do projeto, o Enarugudo. Três anos depois do início deste trabalho, claro que se cultivou e plantou, portanto, isso com mais ou menos contratempos, os campos estão a funcionar e vão inclusive ser alargados para outras espécies, noutro âmbito de ver outras espécies de biomassa linhosa. Vamos tirar também sobre esse cultivo conclusões sobre se é necessário esperar pelo tempo total de maturidade de uma planta ou se podem ser feitos vários cortes e, portanto, no fundo, apanhar a planta ainda na fase arbustiva, em vez de esperar pela idade adulta, o que teria uma grande vantagem em termos do seu destroçamento e peltização, porque uma das operações que se fazem, entretanto, é destroçar para esfrangalhar um bocado a biomassa. Teria vantagens porque se gastaria menos energia nesse processo de destroçamento. Depois também temos resultados, que são os resultados de que é possível secarem em estufa solar em intervalos de tempo também razoáveis, que não são demasiado elevados, portanto, uma estufa solar clássica permite fazer esse tipo de secagem. O destroçamento e a peltização também foram operações, talvez, as mais demoradas no tempo, mas que, mediante um certo número de tentativas que foram feitas para fazer variar pressões de aperto, temperaturas de utilização, como já a referi há pouco, chegar a condições que nos permitem pensar que, com mais algum trabalho, será possível, com este tipo de espécies, obter peltos em condições de concorrer com peltos comerciais de pinho existentes atualmente no mercado e, por fim, um trabalho que ainda está também em curso, mas que já permitiu também verificar alguns resultados, que diz respeito ao nível de emissões que, utilizando técnicas de queima, como é o caso do leite fluidizado que está aqui atrás, permitir, então, baixar as emissões resultantes da queima deste tipo de combustível. O IPV, através das participações da Escola Superior Agrária e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, colaborou num projeto que busca encontrar novas formas de obtenção de energia a partir da biomassa vegetal, uma das fontes energéticas renováveis mais importantes para a Europa e, especialmente, para Portugal. Os resultados obtidos pelo projeto ENERUDE poderão suscitar a criação de novos focos de desenvolvimento das regiões interiores do país e revitalizar algumas atividades econômicas tradicionais. O IPV, através do projeto ENERUDE poderão suscitar a criação de novos focos de desenvolvimento das regiões interiores do país 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 do país.